E aí, rapaziada, beleza, mano? Como é que vocês estão? Eu sou o Peco Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Seguinte, hoje vídeo de futebol. Estamos aqui nesse campo lindo e maravilhoso aqui na casa do Bruno. Salve, salve. Esse vídeo, na verdade, está sendo patrocinado pelo Bruno, onde o mesmo comprou a bola profissional para a gente estar fazendo esse grande jogo. E, Bruno, é o seguinte, tem um desafio muito legal para a gente fazer hoje, deles mesmo. Seguinte, rapaziada, vocês já viram na thumb, mas vamos explicar aqui para os leigos, no caso deles, né? Para eles saberem mais ou menos como que vai ser. Galera, é o seguinte, o Duardinho está ali. Salve, salve. Vamos jogar uma bolinha. Falta o Coronado ainda, o Coronado está chegando. E o seguinte, mano, a gente vai fazer um desafio aqui, Bruno, vai ser o seguinte. A bola vai estar ali, a gente vai estar próximo ao gol, certo? Porém, o Coronado fez esse dia o desafio do travessão, certo? A gente vai fazer de novo, porém, com os olhos vendados, longe da bola. Você vai ter que, por exemplo, uma distância daqui onde eu estou até ir na bola, com os olhos vendados, você vai ter que tentar e acertar o travessão, certo? Se acertar a bola, né? Aí que está. Ah, mas só isso não tem graça. Calma. Olha lá. Todo mundo, se ninguém acertar, ou se só um acertar, por exemplo, o Bruno não acertou o travessão cego. Ninguém mais. Todo mundo vai lá no gol, o Bruno, por exemplo, vai ter três pessoas, ele vai ter três chances de chutar, ele vai estar de costa, ele vai arrebentar nós. Mas, pode me meter a bicuda. Já avisei que vai dar merda isso. Então é isso. Ou acerta, ou toma nos olhos. Ou toma nos olhos. É, toma nos olhos. Tá ligado. Então bora que bora. Já já a gente vai começar. Olha o... Corombado. Corombado. Olha esse cara aqui, viado. Ele acha que está indo para o shopping. Está no shopping. É? Está chegando. Fechou? Já vai deixando o like. Bora que bora. Para a gente iniciar esse grande vídeo. Bom, rapaziada, já se posicionamos aqui. Eu sou o primeiro. Você vai ser o primeiro, nego? Eu tenho quantas chances para chutar? Você tem três chances. Três chances indicadas. Mais deção? Hã? Só que vendado. Vendado. Porque eu vou achar a boa noção. Exatamente. Aí que está legal. Tá, eu sou. Eduardo. Ah lá, ele joga, ele consegue. Ele é um menino exemplar. Vai lá. Vendo os olhos. Você acertou, vou ficar no gol. Você acertou, vou ficar no gol. Vai ficar no gol. Defender bola de selo. Tem que dar pelo menos uns quatro passos para trás. Bota atrás de selo, moleque bobo. E sim. Sim. Vamos lá. Você já tem que arrumar a bola de olho em dado. É que ele foi ligeiro. Vai, Brunão. Olha o seu tempo. O seu tempo. Muito bom. Ai, o cara não está achando a bola. Está aí? Já, se ele acertou, é muito cagado. Hã? Vai. Uia! Mano, passou perto. Joga a bola aí de novo. Caridade. Vai, já aproveita que você já está aí vendadinho. Já tenta suas três. E é isso. Mano, vai ser muito bom isso aqui. Olha, pode dar distância aí, Brunão. Eu sou ligeiro. Três passinhos. Senão fica muito fácil. Tem que ser, né? Senão não tem graça. É muito difícil. É muito difícil, mano. Até achar tudo. É muito difícil. Olha o que você mandar. Olha o... Você não está vendo aí não, né, safado? Olha o Carlinhos Maia lá. O Carlinhos Brau. O Carlinhos Brau do Deboi. Aperta o botão, filho. Ele está vendo essa bola. Vai, Carlinhos Brau. Vai, Brau. Brau. Vai. Brau, pelo amor de Deus. Você está tudo bem. Vai, eu tecido, meu. Vai, vai. Vai, vai. Boa. Viado, olha isso, cara. Olha isso, cara. Vai. Olha, ele nem está perto. Eu estou atrasado. Isso aí está louco para ir embora que está atrasado. Não, agora vai ficar até o fim, mas eu vou ser bobo. Vai, um. Está porra. Nossa, acertou o coronado, viado. Caralho, ele magalhou o coronado. Nem ele esperava por essa. Vai, a última, a última. Mano, é impossível, filho. Eu tenho impossível, mano. É difícil, hein. Pera aí, ele tem mais uma. Eu tenho mais uma. Aham. Vai, vai. A última. Não, filho, não vai mais embora. Já era. Ó, fecha esses olhos aí, rapaz. Vai, Brau. Aí. Vai, a hora que você quiser, hein. Calma, tem que ir atrás da bola. Ele está parecendo... Mais para a esquerda, mais para a esquerda. Isso aí. Aqui, ó. Aí. Está parecendo o predador, né? O predador. Vai, o predador. A hora que você quiser. Eu vou ir... A few moments later. Vamos, filho. Ó. Calma, viado. Você não está enxergando nada. Eu vou ir, filho. Nossa, errou a bola, viado. Várias vezes. Isso é ruim, hein. Impossível, impossível, mano. Vamos lá agora. Quer ir igual, carona? E ninguém vai acertar. Você é? Eu acho que eu acerto. Vai, manda. Primeiro, uma demonstração de como que acerta o predador, assim. Ah, pronto. Aqui, né? Esse é o vídeo que o Neymar da Corta. Ai, que cara! Caralho, o maluco é brabo. Que cara cagada, mano. Vamos lá, galera. O Brunão tentou. Ele errou as três vezes que ele tentou. Então, automaticamente, ele já está no gol para alguém se acertar, chutar bem nas costas dele. E se, por um acaso, que nem eu falei, se todo mundo errar... Volta de novo. Peraí, deixa eu ir onde que está a bola. Aí vai ser vendo. Hã? Aí vai... Se todo mundo errar, aí é vendo. Só uma, né? Aí não, é tipo assim, vendo. Vendo? Ah, mas fecha os olhos. Mas peraí, fica longe comigo o que você fez com o Bruno. Sai fora. Quem você fez comigo? Não fiz nada. Ele tirou a bola, eu vi. Sai fora. Fica longe um dois. Vai. Você acha que não vai fazer isso? Eu estou vendo. Você é vendo. Sai daí. Fecha. Estou vendo onde está. Aí. Vai. Que isso? Não dá para ver nada. Que isso? Por isso que é sério. Que isso? Eu achei que você ia mexer. Perdeu a chance já, bobão. Perdeu a chance. Vai, só tem mais duas. Coronado só tem apenas mais duas chances. Pode ir, de boa, né? Não vai tirar a bola. Ai, que cara. Olha lá. Nossa. É mesmo, foi igualzinha a outra. Vai, arruma de novo. Sua última chance. Espero que você esteja bem. Você vai me ver, viado. Eu estou vendo, caralho. Deixa eu ver. Olha, não dá para ver nada. Vai, ô, Carlinhos Brau. Ele está com a beleza, safado. Pera aí, pera aí. Que ele fica esquecendo de ter a bola. Vai para a direita. Aí. Isso. Sim. Sim. Vai, mano. Ele está vendo, viado. Você sai daqui, seu safado. Que cara rato. Ah, nossa. Isso é uma vergonha. Não dá para ver. Você merece ser bicudado. Calma, irmão. Não é assim. Você merece. Vem, Eduardinho. Vem, você. Vamos ver se o Eduardinho representa. Vamos ver. Coronado já. Não acertou. Muito ruim. É, era cagada mesmo. Tem que fazer. Olha, Eduardinho. Se vendo, não rouba igual esses caras, não. Esses caras roubando, passou vergonha. Não rouba, não. Olha, a bola está bem na sua frentinha. Aqui, olha. Deixa eu arrumar ela para você. Pera aí. Põe o pé aí em cima. Eu consigo. Dá para respirar. Mas que porra é essa? Viado, não. Pera aí. Pera aí. Muito difícil. Onde está a bola? Está aí na frente. Isso. Sim. Viado, não tira, por favor. Não, não vai tirar, não. Vou tentar mesmo. Mas pelo menos dois, três passinhos para trás, mano. Vai. Olha o que você quiser. Olha, estou sentindo uma movimentação. Ué, claro. Eu estou andando. Nossa. Ah, que burro. Vai para o lado, cagada. Vai ser burro. Vai para trás. Volta para trás. Para esquerda. Para direita, para direita. Para frente um pouquinho. Isso. Mão perna. Mão perna. Do lado. Ah, é. Você chutou a bola, por favor. Deixa eu arrumar ela para você, viado. Não é possível. Não, pera aí. Deixa eu arrumar. Beleza. Eu só tenho noção de onde eu estou. Vou ir mais para frente. Tem que ter noção de lá. Vai para frente. Vai para trás. Totalmente sem noção. Viado. Quase. Mano, você chutou a rasteira, velho. Viado. É difícil. É difícil? Mano, dá muita angonia. É difícil. Quantos andares tem esse? É difícil? Mano, estão 20. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como é que faz, mano. Segundo chute agora. Mano, ninguém vai acertar? Vai, vamos lá. Está um pouquinho mais para a direita. Vamos aqui para frente. Está aqui? É. Quase vai dar a juntaça. Isso. Vai ficar e vai perder barbeiro. Vai. Boa, mano. Mano, foi bom? Foi gol? Não, foi gol, mas tipo, foi altinha. Foi golaço? Foi. Já foi as três? Ué. É o terceiro? É. Então vai. A última. É a última. A última do Duardinho. Vamos ver como é que ele vai sair. Vamos lá. Duardinho na sua terceira e última chance. Chance. Vamos lá. Sai daí, burro. Vai acertar você. Ah, rasteira. Vergonha alheia. Não, faça a zorra. Vai, Taki. Você está falando um monte aí. Agora eu quero ver se eu acertar essa merda. Vai, Teco. Vai, Teco. Mano, você é ver. É muito possível ver. Ué, olha esse cara. É. Tá bom. O Coronel é o único que está mexendo na voz. Vai, Tulo. Ele mexeu lá em todo mundo. Como? Você não entendeu? Velho, a sua. Ele tirou todas do lugar. Sério? É difícil para o caralho. Vai. Ninguém tirou do lugar. Vai. Ai. Ah, achei que vocês iam atirar. Não. Você chatei devagar. É. Não dá medo de tirar. Dá uma impressão estranha. Você fica assim. Não acerta se eu estou ao vento. Ah, não. Mas agora eu já me saquei. Vai ganhar o joelho. Quero ver o nosso vento. Vai. Vamos lá. Segunda chance. Opa. É, viu? Eu vou ver o que é difícil. Vai, Teco. Vamos ver. Foca, hein, mano. Vai. Um, dois, três e... Ah! Ah, você chegou na bola, viado. Não, não vou ver a última. Vai, agora eu não vou tirar. Não vou ver a última. Pode ver a última. Estou na segunda. Sai fora. Espera aí. Deixa eu me localizar. Olha o cara que me trouxe. Obrigado, senhor. Ah, viado. Sai daí. Sai daí. Deixa a cabeça. É, isso aí sabe o que é? Isso aí se chama meto. Igual robô, tá? Isso aí se chama meto. Robôzinho. Isso é um pegado, viado. É um picudo, hein? Vai. Vamos lá. Ó, achou? Ninguém mexeu. Ah, mexeu sim. Não mexeu. Um, dois, três e... Vai. Uh! Foi alta, foi boa. Foi alta. Tem mais uma? A última. Ó, se você errar agora vai ser três chances para cada um, só que vendo. Vendo. De foda-se. Manda aqui, coronel. Ô, louco! Viado, se você acertar isso aí... Vai, eu não tô vendo, hein? Vai. Tô brincando. Vai. Certo. Vou colocar o pé aqui na bola. Mano, é muito legal, velho. Eu tô escutando ali de fácil com medo. É, eu não tenho, não tenho. Eu não tenho pra você. Receba. Nossa, muito fraco. Só, agora vai ser vendo. Impossível. Impossível. Agora é vendo. É muito difícil. E eu vou acertar. Tá doido. Vamos ver, galera. Agora é vendo, né? Já que, infelizmente, não deu. Rapidão agora. Já pra não ficar tão longo. Mas é daqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, peraí, que eu já vou ter. Já perdeu uma chance. Menos uma. Roubando a vez do coronado. Se você tiver acertado, o coronado tinha que ganhar, tá? Ah, ia ser pra mim. Mas como você... Tá pagando o quê? Você vai ver no fim. Vai. Um abraço e um... Coronado, ele é largo, mano. Um grande leixo. Ui, ó. Você pega de pomba. E, ah, foi bonito. Foi. Ele quase acertou. Já perdeu uma chance. Tem apenas mais duas. Vamos rapidão, coronado. Senão esse vídeo aqui vai ficar de meia hora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mandou. Nossa, o pé dói, hein? Dois. Nossa, fraquíssimo. Fraquíssimo. É. O Brasil esqueceu. Olha lá. Ué? Quer colocar do lado gol? Não, não. O miserável é o miserável. Ué? Vai atrás. Tá louco? Ladrão. Tô difícil, né? Ladrãozinho. Ladrão. É, daqui tá doendo. Não, tem que ser do chão. É a última mesmo? Faz diferença. É a última, fi. É a última. Tem que ser da bancada. Vai. Sim, manda aquela. Tem que acabar com os pés da bicha. Manda aquela, manda aquela. Nossa, é muito ruim demais, mano. Muito ruim. O Duardinho já tem menos um, então... É, vai pro Du sair do jogo. Calma, irmão. Não é assim. É, eu adoro. Sai daí, ó. Você... Você... Vai, mandou. Foi boa, foi boa. Falta um pouquinho mais de feijãozinho. Não tem que ter força agora. Agora entendi. Então... Ah, mas só tem mais uma. Você sabe disso, né? Entendi, ó. Ali, ó. Nossa. Acertou o Travecão, não foi o Travecão. Não foi o Travecão. Não foi o Travecão, 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 não foi o Travecão. Vai, Brunão. É com você, meu lindo. Tá louco, ele vai acertar o Travecão. Nossa! Mano, passou muito, muito, muito perto. É alto, é difícil de estar. Credo. Vai lá, Brunão, vai lá. Mano, ele passou muito perto. Ai, amigo. Até agora foi um dos melhores. Qual a palavra? Caramba, vale. Valeu, valeu. Eu acho que valeu. Não, valeu. Trave é Trave. Trave é Travecão. Não, valeu, né? Não, valeu, com certeza, é louco. É tão difícil quanto acertar em cima. Vamos lá. Mano, o Brunão até agora foi o único que acertou. Nossa, mano, passou muito perto. Eu preciso acertar agora, Drosinho. Se o viado tem que acertar agora, porque o dia é seu. Nossa, viado, agora chegou a parte crucial, que é o último homem a chutar a bola do Travecão. Será que ele vai sentar? É por vocês, galera. Vai, pro Brasil! Vai! Sai daí, sai daí. Olha ali, olha a merda que ele fez pra vocês. Essa é a consideração que você tem. Ele não gosta de vocês, velho. Vai. Nossa, eu morri do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos lá. Vai. Sim. Sim! 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 Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ô, cara, é a sombra. O cara fez papel de sombra. Terceiro e último. A sociedade está tentando atrapalhar o Teco, mas ele vai tentar acertar. Não, vou acertar agora. Vai lá. No meio do povo. Por vocês. Viado, se você acertar, você vai ser o único. Tá bom. Eu não acredito, viado. Não é, viado. Sim! Não vai depender. Não vai depender. Não vai depender. Intocável. Aqui é de Londrina, Paraná. Pro mundo. Sim! Viado. Ah, viado. Vai lá pro gol. Ah, porra, Lu. É de costa, bobão. Não, pode querer ir lá. É? Pode ir. Vai ser você, tá louco. Vai. Que isso? Vai. Não, nem fudendo. Vai, mas um pouquinho mais de longe, Brunão. Um pouquinho mais de longe. Brunão é beza mesmo. Não, mãe. É um pouquinho mais longe. É um pouquinho mais longe. É dois chutes meus, dois chutes do Teco. De costa, não. Vai. De longe? De longe? De costa, não. De costa. Não, tem que estar os dois. É? É mais fácil pra vocês. Vai, vai. Vai. Se orienta, doidão. É dois chutes meus, dois chutes no Teco. Ah, não. É dois chutes. Não, é dois chutes. Não, é dois chutes. É dois. Ótimo. A regra do jogo é dois. Vai, fi. Ó, já era só ter chutado. Vai, vai, vai. Vamos acalmar o coração do Coronado. Ele já vai... Ele já vai entender. Eu não li a dele. Vai, fi. Vai pro gol. Não dói, não. Vai. Não dá. Tem que ser os dois. Vai lá. Vai, Bruno. Um chute nele, um chute nele. Ó, ó que a galera tá falando. E aí, Beto. Você já viu o chute do Bruno? Mano, ele vai chutar devagar. Você é louco? O cu dele. Mano, é... O cu dele. Ó, ó. Vou até baixar a câmera aqui, ó. É pelo conteúdo. É pelo conteúdo. É pelo conteúdo. Tá, velho, a gente chuta muito. Rebenta. Rebenta, Bruno. Ô, caralho. Tá falando de mal. Vai, vira de costa. De costa. Vai logo, fi. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Manda. De costa. De costa é... Então... Você correr, você correr. Vai chutar bola no C. Vai, Bruno. Manda. Com você. Se correr, vai de novo. Vai. Vai. Senão, todo mundo vai chutar bola no C. Todo mundo vai chutar bola no C, então. Não, não, velho. Eu desisto. Vai, deixa eu doar dinheiro que eu me cabe. Então tá. Mas você acha que não vai escapar, não? Não, mas... Você não é caveira, você é moleque. Olha o chute do Bruno, o jeito que ele vai chutar, eu tenho certeza. Fica vendo, então, bobão. Não, vai para trás. Que isso? Ó, galera, posso falar aí, ó. Coronado. Moleque. É, você vai com tanta vontade, você erra. Vai acertar, ó. Viu? Você podia estar ali. Errei alguém. Pode ser burro. E quando você chuta muito forte, você não tem direção. A bola só vai. Exato. Vamos lá, Bruno. E o Coronado vai magalhar ali no fim. Você c******, eu não vou jogar bola para o C, então. Não fica olhando, não, viado. Pegar na cara é perigoso. Vai, Bruno. Vai. Ah, nem tem nada. Ainda, calma. Você mitou, mano. Ah, não, tem que ter eu ainda. Nossa, não marcou. Ah, nem marcou. Aqui, aqui, aqui. Não. Você não marcou. Tá escrito. Foi bem no meio das costas. Então vai, Coronado, eu vou chutar no C agora. Ah, já chegou. O meu já foi. Deixa eu passar. Vai, 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 que eu vou chutar no C. Ah, não, velho. Vai, 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 vai. Não, tem dessa, não. Vamos lá. Eu não coronado agora. Deixa eu ver, Bruno. Vai lá. Daqui. Ah, não. Tá chato. Tô de perto, mano. Nossa, deixa eu chutar essa. Não, você não acertou a trave. Pelo menos, eu vou meter a bomba. Não, sai fora. É eu. Vai, Tânico. Ô, louco. Mais longe que isso. Nem acertar o C eu vou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah. Tá, meu? Tem uma chance. Vamos lá, vamos lá. Vem, safado. Ah, não, não, não. Louco, velho. Que isso? Ah. Vai, Teco. Manda aqui, Teco. Manda aqui pra mim, Teco. Manda pra mim. Vai, Corana. Chutar nele. Joga aqui, Corana. Vou chutar nele. Não. Não, não, não. Não, não. Não. Vê pra mim nos comentários. Corana. É isso aí, galera, é isso aí, esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu tava gravando, tô zoando, tava sem rosto difícil. Pode subir aí, coronado, cagão, não merece o selo digno de... De corajoso. De corajoso. Fechou? O vídeo foi esse, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Valeu, pô. Cheiro de pneu quebado, de baburado ou furado, puxando o livro e torrado. Eu quero contenção do lado, retira do miolo e eu vou te estravar. Cheiro de pneu quebado, de baburado ou furado, puxando o livro e torrado. Cheiro de pneu quebado ou furado, puxando o livro e torrado. Tchau, tchau.